olá meninas boa noite como que vocês estão como que passaram do último vídeo que eu postei lá das compras eu só tô achando estranho no meu último vídeo que eu postei no canal é que eu não vi nenhum comentário ainda será que tá desativado os comentários não fui eu que desativei não será que o youtube desativou meus comentários tô tão triste porque eu não vi nenhum comentário no vídeo que eu postei ontem mas bora lá vamos é a vida que segue né então eu vim aqui mostrar pra vocês que eu tô fazendo uma torta uma torta salgada aí eu vou colocar quatro ovos um copo de leite grande é é uma colher de açúcar deixa eu pegar aqui óleo uma xícara de óleo coloca tudo no liquidificador e bate é bota uma pitadinha de sal aí vocês vão colocando trigo até da ponto e por último coloca o o fermentinho né e depois despeja na forma e põe o recheio despeja a metade do da do creme né da massa e depois diz coloca o recheio e logo após cobre com o resto da o restante da massa aqui tá o recheio ó eu fiz uma carninha moída refogadinha né nada assim que é uma carne moída que todo mundo sabe refogar uma carinha né deixei meio que líquido aqui pra ficar mais cremosinho né e é isso meninas bora lá vamos fazer a massinha vou ligar o forno pra aquecer 15 minutos antes pra depois eu colocar a torta pra assar tá bom meninas terminei de bater a massa aí eu vou colocar aqui a metade da massa na forma ó a massa tem que ficar nesse ponto quanto mais molinha melhor viu o trigo se expõe pra dar ponto na massa até dar ponto a hora que der ponto já tá ótimo depois eu vou deixar receita no na descrição do vídeo tá bom aí eu vou colocar eu vou colocar o recheio tá esse cheio aqui que eu já mostrei pra vocês ó eu vou colocar o recheio tá bom agora eu já coloquei o recheio aí eu cubro com o restante da massa eu cubro assim ó vai volta né pra ficar depois de assado ela vai entrando no meio da carne assim meninas faça aí o seu bem os filhos eles vão adorar porque os meus adora meus netos minhas as mora tudo gosta da minha porta elas amam minhas torta olha aqui ó bonitinho ficou tudo bem cobertinho aí você passa se a massa for pouca que nem eu fiz aqui ó a massa ficou meio pouco né tanto de recheio que eu coloquei aí vocês passa a colher assim em cima olha aí agora eu vou levar no forno é o forno aproximado 180 a 200 graus uns 45 minutos mais ou menos tá bom depois de pronto eu volto mostrar pra vocês para vocês verem que linda que vai ficar meninas a torta ficou pronta olha pra vocês ver com assadinha agora só resta saber se ela ficou gostosa né vamos ver como ficou vamos provar um pedacinho meninas agora nós vamos provar né né meu bem vamos ver como é que ficou deve ficar uma delícia você colocou o cachorro não dá não você vai pôr um pouquinho já vamos provar ó vocês são servidas olha que delícia ó maravilhosa torta de carne moída né vamos provar aceita provar um pedacinho amor demelha estão servidas e um hum 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 meninas ficou muito bom hein Deu, Lixosa? Ficou gostosa mesmo A massa ficou leve, né? Faça e vocês não vão se arrepender Muito boa Faça pro seu bem, pros seus filhos Pra visitas Pros sobrinhos, pra mãe Pra neto Pra todo mundo aí, tá bom? Eu vou deixar a receita pra vocês Lá nos Lá embaixo Eu vou deixar, tá? Na descrição dos vídeos Vou deixar lá a receitinha Pra vocês fazerem A torta da Neidinha A torta bem gostosinha Tá bom? Meninas, é isso então Aí eu vim aqui Fechar esse Esse videozinho, né? Da torta E eu vou deixar lá Lá no Vou deixar a receita pra vocês Lá embaixo aí do Esqueci o treco de novo Vocês sabem onde que é, né? Na descrição do vídeo Tá bom? Eu vou deixar a receita A receita da torta ali Com vocês Pra vocês E eu vim aqui Fazer um desabafo Vocês estão vendo aqui Meu brinco? Olha aqui Dá uma olhadinha Tá um desabafo Que aqui na praia Não pode morar pobre Tem que morar rico Porque só rico tem ouro Joia de ouro Eu que sou pobre Só tenho bijuteria Você acaba de pôr ela dali Ó, você tá com o brinco na orelha Fazendo aqui umas quatro horas Quando você vai ver Ele tá preto E além de tudo Além de tá preto, meninas Preto, preto, preto Que eu vou mostrar pra vocês De pertinho, ó É a primeira vez Que eu tô usando, hein? Olha aqui, ó Preto, preto, preto Parecendo um pneu de carro Parecendo um macaquinho Ainda tem um cheiro horrível Um cheiro de ferro É? Então, meninas Se vocês for vir morar na praia Primeiro vocês ficam ricas Compram só ouro Só joia de ouro Porque latão não dá, não Tá? A gente fica fedendo ferro velho Misericórdia Fedendo ferro velho A gente fica fedendo ferro velho E outra coisa que eu vou falar pra vocês também Tá? Vou passar pra vocês Aqui onde a gente tá morando Tem uma árvore Bem ali na Do lado do carro Que A raiz entrou tudo por debaixo da casa Vocês não acreditam no que eu vou dizer Olha Me entupiu O banheiro Tá? Entupiu Que eu já havia dito aí nos vídeos, né? Que meu banheiro tava entupido Entupiu o banheiro Me entupiu a pia da cozinha O meu bem tá aqui mexendo nesse negócio aqui Até eu queria fazer um vídeo Ele falou que não, meu bem Pelo amor de Deus Não vai mostrar eu nessa situação aqui não Com as meninas Porque eu fico até com chateado Envergonhado, né? Sem camisa Ali no meio daquele molhaceiro Com a sacolinha na mão Mexendo no banheiro Por mais que a gente joga produto E põe desinfetante Põe isso e aquilo Fica arriscado pegar uma bactéria Qualquer coisa, né? Então ele tá assim Com o sapatinho no pé Com a sacolinha na mão E tal E assim vai indo, né? Pra tentar arrumar Aí Tirou a patente Mexeu Arrumou Fomos da descarga Tinha uma raiz enorme dentro Tá? Não foi Aí Tirou Limpou Colocou Não Continua não indo Do mesmo jeito Quando foi ontem à noite Eu tô lavando louça Ele falou Meu bem, você jogou água aqui? Não Não joguei Porque tem a caixinha de gordura Bem na frente da janela da cozinha aqui, né? Não joguei, meu bem O que que aconteceu? Tá? Tá cheio de água aqui Nós fomos lá ver Tava entupido A caixa de gordura E a água Tava dando vazão pra cima Assim Vazando toda a água pra fora Que a gente tava fazendo Que tava lavando louça Que eu tava lavando louça Aí tá Meu bem Abriu Mexeu Realmente tava assim Um horror E eu passo mal Né? Tô até abatida Porque eu passo mal De ver Aquelas coisas Aquela lambança Aquela sujeira Me dá náusea Me dá Dor de cabeça Eu fico enjoada Daí eu quero só ficar Dentro do quarto Escondida Porque eu vejo aquilo ali Não me faz bem, né? Então eu não quero ver Eu vou e me escondo Fazer o quê? Eu sou desse jeito? Não tem como, né? Mas Pensando bem Aí eu pensei Ai, Jesus Me ajuda Porque É tão complicado, né? Essas coisas Ainda mais pra mim, né? Que não gosto De sujeira De lambança Eu não gosto Aí Deus Anima essa menina Quando a força dela Tiver perdida Ensina Que a sua força É infinita É o que eu penso Que eu peço pra Deus Né? Nessa situação Que nós estamos vivendo Né? Mas faz parte A gente tem que ter ânimo Tem que viver, né? E bora lá Que Pé na tapa E vamos em frente Que atrás Vem gente E outro detalhe Meninas O último vídeo Que eu postei pra vocês Das compras Que nós fizemos Do mercado Ai, eu tô tão triste Não tem um comentário Eu não sei O que aconteceu Eu vou Eu posto vídeo Aí eu não vejo Qual que eu posto Sempre a noitinha Né? Aí quando eu acordo De madrugada Eu vou correndo lá Pra ver se tem algum comentário Pra mim responder Ou pra mim Mandar coraçãozinho Né? Interagir com as minhas amiguinhas E os meus amiguinhos Né? Aí não tem uma Eu não sei O que que aconteceu Porque É como eu já disse Eu não Eu não entendo muito bem Desse negócio de internet Né? É Eu faço Sou o básico Na realidade Eu nem Eu nem Como é que fala? É Eu faço um videozinho E já E já posto Eu não Eu não Como é que fala lá De De tirar isso E tirar aquilo Eu não faço Porque eu não sei Então É Eu não edito vídeo Tá? E o que eu faço também Eu não faço o roteiro É tudo do que acontece É o jeito que eu sou mesmo Eu não faço o roteiro nenhum É o dia a dia É o nosso dia a dia, né? Eu espero que vocês gostem disso Porque se vocês não gostar O meu canal não vai crescer Porque É o que eu sei Fazer, né? E aí eu tô assim Muito chateada Porque Não tem Não tem nenhum comentário No último videozinho Que eu fiz Né? Tô tristinha por isso Não sei se foi O YouTube Que 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 Bloqueou lá Os comentários Né? Ou Ou se fui eu Que fiz alguma coisa Aqui E Eu tô tensa Aqui Ai tá cá O vento O vento tá derrubando As coisas Eu tô assim tensa E eu não sei O que que tá acontecendo Eu tenho que relaxar Eu vou relaxar Tá bom, meninas? E vamos Bora pra frente Que atrás vem gente Com Deus Eu espero que vocês gostem Desse videozinho Bem singelinho Que eu fiz Que eu fiz Pra vocês Né? E Que Deus possa Estar na companhia De cada um De cada uma De vocês E dizer pra vocês Que vão lá Dê seus likes Faça seus comentários Acione o sininho Pra receber Vídeos novos Quando eu postar, né? E o YouTube Recomendar os meus vídeos Pra Outras pessoas Também, né? Eu já tô com quinhentos e sessenta e oito Quinhentos e sessenta e oito É... Integrantes Na nossa No nosso canalzinho Aí eu tô muito feliz Muito feliz Muito feliz Eu não vejo O dia que chega mil Pra gente fazer Uma comemoração, né? Aí eu vou ficar muito feliz Muito feliz mesmo E é isso, meninas Vão lá Dê seus likes Não esqueça, tá? De dar os seus likes É como eu falei No último vídeo Tem mais visualização Do que joinha Vão lá Dê seus joinhas Tá bom? Vocês moram no meu coração Vocês são muito importantes Pra mim Prosseguir na minha vida Tá? Vocês podem ter certeza disso Eva Minha amiguinha lá de Maringá Beijo, meu amor lindo Quando você vir pra cá Pra cá do teu filho Dar um alôzinho E venha aqui me visitar Tá bom? Beijo, Eva Meninas e meninos Vocês moram no fundo Do meu coração E vocês são muito importantes Pra eu continuar Postando vídeo Pra eu continuar Vivendo a minha vidinha Tá? Vocês podem ter certeza disso Tá? Beijo grande pra cada um de vocês E até o próximo videozinho Tá? Se Deus quiser Tá? E um beijo No coração de cada um E eu amo muito vocês Vocês moram aqui, ó No meu coração Tá? E Até o próximo videozinho Tá bom? Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.